Era aqui nesse imóvel, na Avenida Goiânia, no Jardim Guarabara 3, região norte da capital, que até o mês passado funcionava a empresa suspeita de enganar centenas de clientes em todo o Brasil. A empresa fechou as portas e deu férias para os funcionários. Só nesse site de reclamações já foram registradas mais de 1.700 denúncias de mercadorias que não foram entregues e valores que não foram devolvidos após o cancelamento das compras. A Lini, que mora em Salvador, na Bahia, está entre as supostas vítimas da Bibi-Vip. A Lini mostra o comprovante do pagamento feito em nome de Maurício Aires Machado Silva, no valor de R$ 256,19. O pagamento foi feito no dia 6 de fevereiro, mas até hoje as mercadorias não foram entregues. Quando entrava em contato com a empresa, a Lini diz que recebia apenas mensagens eletrônicas como essa, em que a empresa prometia que alguém entraria em contato com ela. Só que aí ele sumiu. Quando chegou na sexta-feira, a gente tentou entrar em contato com ele para saber se estava tudo certo com o agendamento. Simplesmente ele trocou de número e sumiu. Então a gente ficou sem saber o que fazer, não conseguia mais nenhum contato com ele. De acordo com ex-funcionários que conversaram com nossa equipe, a confecção chegou a fechar até 300 pedidos por dia. Como a venda só era feita no atacado e o pedido mínimo era de 10 peças, a empresa pode ter faturado até R$ 50 mil por dia. Apesar de vários pagamentos terem sido feitos na conta de Maurício, ele nega ser o dono da confecção. Eu cuidava do marketing, apenas o marketing do site, repor mercadoria no site. Essa era a minha função ali dentro da empresa Bibivip. E faz acusações à ex-mulher Romana Vitória. A senhora Romana Vitória Costa é a atual proprietária da empresa Bibivip. Eu estou tentando fazer um acordo com ela para ver se ela passa a empresa, para eu tentar reerguer a empresa, para pedir uma petição para o juiz de recuperação judicial. Seu Maurício, num acordo de separação, está assumindo a Bibivip. E a Bibivip, após a assinatura desse acordo, vem sofrendo ataques na internet, promovidos pela dona Romana e seus familiares. De modo vingativo, egoísta, dona Romana, depois de ter feito um acordo de separação, passou a utilizar do acesso às contas bancárias, para desviar todo o dinheiro da empresa, deixando a empresa dos cofres zerados. Procuramos Romana Vitória através de um aplicativo de celular. Ela alegou que estava no médico por causa de uma gravidez de risco e nos orientou a procurar o advogado dela. O advogado de Romana preferiu não gravar a entrevista, mas através de mensagem de texto, num aplicativo de celular, ele afirma que, apesar da empresa estar no nome da Romana, o verdadeiro administrador era Maurício Aires. O advogado de Romana nega que a empresa tenha aplicado golpe nos clientes e garante que vão montar um plano de pagamento das dívidas e dos estornos solicitados. O advogado de Romana, depois de ter feito um plano de pagamento das dívidas e das dívidas e das dívidas e das dívidas.